Música Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês aqui? Quem fala é o Leo e você está aqui no Blog em Ralé para mais um vídeo. Dessa vez eu estou gostando bastante disso, de fazer vídeo rápido, que é bom que não cansa vocês. E fica muito mais fácil para mim. E esse vídeo é sobre o Batmóvel que eu achei no meio do jogo. Para a galera, conheço muito pouco desse carro aqui, galera. Mas para vocês que já estão jogando em ponte, para vocês que já estão jogando o jogo há mais tempo, puder me falar um pouquinho mais, claro, na descrição. Vou agradecer bastante. Então vamos dar um rolé. Eu estou aqui com o doidão do Trevor. E eu achei esse carro lá no deserto, cara. Tunei ele e o danadinho anda para caramba. Vamos dar um rolézinho aí. Opa, só não podemos bater de cara, né? Vamos ver se eu consigo... Entrar no aeroporto com ele. Para tocar o terror lá com a galera. Opa, não adianta só mais. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Espera aí, estou na contramão aqui. Vai dar zica. Opa. Está chegando a retardinha. Está chegando a retardinha. Vamos lá. Vamos ver a velocidade que o danadinho consegue colocar. E é isso aí. Já respondendo já. Alguns inscritos me falaram. E aí, Léo, quando vai ter mais vídeo de GTA V? Na verdade, a minha vontade é de fazer bastante vídeo com vocês. Lembrando que esse final de ano está mais corrido. E como vocês estão percebendo, a gente está tendo mais frequência nos vídeos aqui do canal. Beleza, sai da frente, final. Beleza. We don't need another hero. Está igualzinho o carro do Mad Max. Ai, caraca. Ah, por que o salto foi fracassado? Eu não entendi isso. Se eu não consigo entrar aqui. Já? Vou testar a potência desse carro aqui. Fugindo da polícia. Galera, tenho curtido bastante jogar GTA V. Fiquei um tempinho sem jogar ele. Mas o que mais está sendo legal é fazer o gameplay com os inscritos. Claro, trazer coisas diferentes e novas, assim como vocês têm acompanhado no canal. E sejam bem-vindos também, claro, a galera que tem chegado. É, uhul! Um saltinho de leve. Já tunei o carro. Coloquei o neon estilo baiano embaixo. Venha, baiano! Corre, sua polícia! Vocês viram ali. O batmóton de frente aí, ó. É isso aí. Vamos dar um molezinho. Esse vídeo vai ter no máximo 4 minutos. Então vamos tocar o terror enquanto a gente puder. Oi, sua polícia! Olê! Coloquei ali a primeira pessoa. Saca só a horroca do motor do bichinho. Vamos lá. Toma 120. Boa curva. Aí um monte de curva aí, sabe? Bom, é isso aí, moçada. Se vocês tiverem mais dicas de carros para eu trazer aqui, por favor, deixem nos comentários. Eu vou tentar achar esses carros que vocês estão falando e trazer aqui para o canal, beleza? Esse foi um dos carros que eu estou... O carro já está cheio de bala. De buraco de bala. Esse é um dos carros que eu já estou utilizando com o Trevon. Já está na minha garagem. E então deixem sua dica para a gente fazer o test drive maroto aí dele, beleza? Vamos soltar uma fumacinha aqui, ó. Fimacinha preta aí, chamando o cavalo de pós-viatura aí, menino. É isso aí, moçada. Para você que quiser me adicionar na live, é blogralé no Twitter, arroba blogralé, no facebook, facebook.com, barra blogralé. E para você que quiser me mandar um e-mail de um comercial, blogralé, arroba hotmail.com, beleza, moçada? Então é isso. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fui! Valeu! E aí, gostou e quer assistir mais um vídeo? Clique aqui!